Ok pessoal, estamos aqui em GTA 4, bora lá então continuar, vamos fazer aqui mais quantas missões O que é que temos disponível? Temos o Bernie, o Derek e o Jerry Vamos aqui ao Derek, nunca fomos ao, não sei se já uma vez fomos ao Jerry ou não, já não me lembro Vamos aqui ao Derek, bora lá Eita, eu peço isso já para vocês deixarem o vosso likezinho, que ajuda imenso a que o YouTube recomende o vídeo, o canal a mais pessoas Bora lá, eita, vamos continuar Vamos arrancar E atenção que este carro não tem travões É pá, peço desculpa, mas então venderam-me o carro assim Já tem 42 mil visualizações Nice, boa mano Boa, isso é top meu O Vice City, já jogou o Vice City Olha, na descrição desta live Eu acho que está na descrição da live, não tenho bem a certeza, mas acho que sim Acho que está lá Penso eu que está lá o nome do canal O link para o canal principal Lá no canal principal Que é o canal de gameplays, de vídeos e etc Eu tenho lá todos os GTAs jogados Todos, todos, todos Tenho série de todos os GTAs Se quiseres assistir, estás à vontade Se não estiver aí Na descrição, que eu já não me lembro Se coloquei ou não O nome do canal é Cantinho dos Jogos Que é exatamente o nome que está na minha Facecam A história é melhor que a do GTA 4 A do GTA Vice City É diferente O GTA Vice City passa-se nos anos 80 Aqui o GTA 4 é uma coisa mais moderna Eu sei que a história do GTA Vice City É muito boa Para já é o meu GTA preferido O Vice City é o meu GTA preferido Sinceramente Porque eu sou grande fã de séries De anos 80 E no GTA Vice City Retrata lá tudo Retrata o Miami Vice Que era uma série Já super antiga Dos anos 80 Que eu assistia Quando era criança Obviamente que não nos anos 80 Porque eu nasci em um sítio tão velho Sou velho mas não tanto E retrata também E retrata também por exemplo Lá o Scarface Filmes do género Dos anos 80 Filmes da máfia E etc Que eram muito bons Sim é verdade Mas mesmo assim O Vice City A edição definitiva do Vice City Não é muito bugado Acho que é o que tem menos bugs É o Vice City O que tem mais Na minha opinião É o GTA 3 Acha que o GTA 6 Vai ser nos tempos atuais Eu acho que sim Por tudo Eita Por tudo o que a Rockstar já disse Acho que sim E aparentemente A protagonista vai ser Uma senhora Vai ser uma mulher Portanto vai ser algo Inédito em GTA Smackdown É Basicamente porrada Bora lá Já Vai sim Este é o Derek Parece que você precisará mais do que o filho Sim Sim Fala Ele está na pinga Está metido na pinga Segura Estou em si Estou em si Estou esperando que você ia sair Ei Ei Sente Taca pinga O que você se preocupa? Eu me preocupo de receber pessoas de volta que acreditavam que eu era um grão As pessoas que usavam isso para me roubarar Talvez isso é o que seu irmão estava falando Quando eles disseram que precisavam de ajuda a cuidar da vida Claro... Eu quero dizer... Eu não sou um homem Eu não sou um homem de princípio Eu... Eu me desculpe Mas... Eu tento Eu depois traduzo, tá? Mas eu admiti Nós todos fazemos erros Exatamente! E esse cara ainda está tentando matar a mim e a minha família Qual o seu nome? Bucky Sligo Eu ouvi que ele estava vivendo em Alderney Deve ter acesso ao computador policial? É outra vez Estás a brincar? A sério... Enfim... Ele é um bobo de olas... Como vocês já viram... Ele bebe até cair para o lado... E... Tipo... Ele diz que já cometeu muitos erros na vida e não sei quem Mas não merece isto Aparentemente há um tipo que anda ameaçado de morte A ele e a família dele Ele basicamente quer que nós lidemos com ele O que é que vamos ter de fazer? Ele deu-nos o nome do tipo Vamos ter de encontrar um carro da polícia Para aceder ao computador Para encontrarmos o tal tipo Já é para aí a terceira ou quarta missão Que fazemos exatamente a mesma coisa Temos de roubar um carro da polícia E ir ao computador Não precisavam ser tão repetitivos O carro da polícia está já aqui Nem preciso estar a mexer muito Uh... Nem preciso estar a mexer muito Para o disparo! Para o disparo! Uh... ora... Que cunhaço! Epá eu não me lembro do nome dele É Bucky 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 Sligo Bucky Sligo Aí está ele Localizar Ok Não bate bem Espera Cê Ele vêe você e acha que você está indo. A primeira coisa que ele vai fazer é que ele vai voltar para o escuro. F***ing couto! Eu quero que todo mundo vá abaixo do que ele. Ele levou a ele. Eu acho que ele fez, cara. Eu vou te dizer quando é fechado. Eu espero que você tenha ajudado, insurance. Vai para yoga! F***! 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 Ora... Ah, ainda é longe, mano. Ah, lá vai. Deixe-me a fazer o seu surpreta! F***! F***! Colega! Era o meu colega de trabalho. F***! É... F***! 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 Olha, é ele? Deve ser ele. E segue o Buck. Não é para o matar ainda, é para o seguir. Oh Bucky, isso não anda mais mano. Estás a ser muito lento. Se me querias despistar, tipo... Mas nada, bem dito. O Nico disse, devias ter saído do caminho. É verdade, tipo, ter saído à frente, o levou. Se não anda mais, Bucky. Estou logo atrás de ti mano. Ao menos faz um esforço, pelo menos tenta mano. Pelo menos tenta, tu nem tentas. É que isso não anda nada, essa carrinha não anda nada, pá. Calma. 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 Deixa-me preparar. Por que tens de me deixar preparar? Ah, como assim? Aí. Tu estás a brincar comigo. Agora apareceu aqui em polícia do nada. É pá, a sério mano. Você não pode fazer uma porcaria de uma missão em paz. Aparece aqui em polícia do nada. É pá, isto é o que é chato neste jogo é isto, mano. É que já aconteceu três ou quatro vezes isto em missões. Eu não me lembro nem mais nenhum GTA, nós estávamos a fazer uma missão. E tipo, estamos aos tiros e a polícia para-nos para... Para-nos, basicamente. Pelo menos não me lembro. Posso estar errado. Olha a polícia, o que é que a polícia está ali fazendo? Vamos위per. Onde é que andam os típios, meu? Ah, ok. Eles entraram todos de lá para dentro. Então vamos ter de usar Eu acho que estou à frente A minha facecam está à frente das armas Peço imensa desculpa por isso Bom Tem de ser à moda antiga Olha a polícia Como assim? Eu estou no meio de uma missão Eu vou cuidar deles Você está fazendo um vício? A espiração, alguém, boca para boca A espiração, boca a boca, como assim? Olha para isto Eu estou no meio de uma missão Vai aparecer aqui a polícia Eu acho que isto não Maluco, olha para isto Agora foge Agora compreendo porque é que ele não conseguia fugir É que isto não anda mesmo nada, esta carrinha Ai Não é Mas pouco de barulho Polícia otáchau Você está perdido! Oh, shit! Ok Bem Tá Temos de fazer o que? Comer Há aqui algum Ah Armas aqui É o que? Filo belo É um filo belo Não lembro de nenhum filo belo Enfim Nós estamos ali E temos de ir comer E temos de ir comprar Mais munição Munição e colete Vamos dar a volta à cidade Vai mesmo ter de ser Primeiro fã do Divino E morador E moderador Jonas Tudo bem mano? O teu nick é super grande Está tudo bem mano? Eita então Como é que eu subo para ali? Está tudo mano? Está tudo bem Temos uma nova casa Ou seja Temos uma nova casa Em Alderney Nice Esta carrinha não vale nada Pô Espera aí Não 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 Obrigado Para ti também Para ti também Fica bem Obrigado Para ti também Se for isso o caso Gustavo Tsushima Nice Brutal Jogar-se Continuar a saga do Samurai Ah Tal e qual Como é morar em Portugal? Oh Jonas Moderador Não sei se é Se queres que posso tratar por Jonas Para não estar a dizer Primeiro fã do Divino Enfim Tipo mano É Não sei Se queres que diga Eu moro num sítio Super pequeno Uma comunidade Muito pequena mesmo GT Play Salve mano Uma comunidade super pequena Ah Onde eu moro São cerca de Mil e Poucas pessoas E E Enfim É tranquilo Não há muito Sinceramente Em termos de Diversão E etc A menos que nós Vamos a alguma cidade maior Mas também é um sítio Super tranquilo Criminalidade é praticamente zero Ah E É um sítio sossegado Não há trânsito Não há stress Não há nada Portanto É tranquilo Nossa Mas é verdade Tipo Ah Aqui é mesmo super tranquilo Não Tipo Diversão há muito pouco Há uns cafés Uns bars E etc Por aqui Onde o pessoal Se junta Bebe uns copos E Mas tipo É bom Mas é ruim Exatamente É isso mesmo É bom Mas é ruim Criminalidade não existe É praticamente nula E E é isso E não há trânsito Não há barulho Eu à noite Não ouço um comboio a passar Não ouço um avião a passar Nada Não ouço carros A noite toda a passar É tranquilo É um sítio sossegado E é isso E olha Digo-te uma coisa Aqui a comunidade brasileira Aqui onde eu estou a morar É Digamos que grande Pelo menos aí Talvez 20 20 20 brasileiros 30 brasileiros Por aí Há aqui Na cidade Na terra onde eu moro Também pessoal impecável Por acaso Bom O que é que íamos fazer agora Vou Comprar-me Colete Qual é o carro em que nós temos É aquele Oh não Ah Wonderful Ah Desculpa senhor Calma calma Só vim comprar colete Amo Não quero amo meu Eu quero Colete Não quero munição Então Então Nique Vá-te a passar Munição E queria munição Também desta aqui Eu moro aqui no Brasil Em São Paulo Sim São Paulo Enfim É uma cidade Super gigante Não é Portanto acredito Que tu Tenhas visto já Tudo Na tua vida Calculo eu É normal Quanto maior for a cidade Mais criminalidade é Mais problemas há Isso Pelo menos Eu penso assim Não é Burnie Podemos ir ao Burnie Então Vamos lá ver O que é que o Burnie Quer de nós O que é que é? Oque é que sim Oque é que é que é o electricity do Maria Niza Monteiro de Sousa Como baixar o GTA? É isso? É isso que estás a perguntar Maria? Sim. Como baixar? Olha é assim, vais ao Google escreves assim GTA 4 e não podia estar a dizer isto, mas vou dizer. GTA 4 e metes assim, GTA 4 mais, metes um mais, literalmente um mais, mais português, tradução em português, mais torrent. Tens aí de baixar, de fazer o download ou do BitTorrent ou de uma coisa assim. Enfim, encontras o torrent, escreves assim como eu te disse, encontras o torrent, sacas, tens o GTA 4 em português para jogar. É só se diz lá os passos de certeza que vem lá escrito no torrent como fazeres para instalares o GTA e o jogo ficar em português, senão vais mesmo à internet e metes tradução para GTA 4 PC. E pronto, é tranquilo. É o barulho aqui. Eu por acaso estou a jogar na Xbox, portanto percebo que o jogo está em inglês, porque está de origem e na altura o GTA 4 não foi traduzido, infelizmente. Olha onde você está indo! União Drive. Vamos lá, Bryce. Vamos lá. Você tem que me enxergar. Mas eu vou ser colocado no juízo. Eu não sou legal. Ah, meu amigo acabou de vir. Eu acho que ele pode ajudar. Agradeço, Maria. Agradeço. E eu não sou um youtuber, eu sou um tipo que está a jogar... Está a jogar aqui GTA, não... Não me considera youtuber. Mas agradeço, não é mesmo à tua simpatia. E as tuas palavras. Qualquer coisa forte. Oh, cara. Estou louco. Estou divertindo a tua nova vida na terra de oportunidades, Dan? Não é tempo para brincar, amigo. Ah, ah. Não, desculpe. Estou em problemas real, Nico. Real problemas real. Bryce está se machucado. Sob o que? Sob o que? Sob o que? Ok. Isso não é bom. Eu depois traduzo ao fim, tá? Você é do Brasil? Não, Maria. Eu moro em Portugal. Eu sou português. Eu sou português. Você tem que me ajudar. Tem que? Como? Nós vamos acertar esses diabos! Vamos lá! Ok. Aparentemente o namorado aqui do Bernie, do Florian, está a ser chantageado. Estão muito ansioso e intimidante. Tina! Estou a encontrar um homem rico para me comprar isso. Estamos juntos, Maria. Obrigado. Pelas palavras simpáticas também da tua parte. Agradeço. Bora Bernie! Vamos aqui neste Ferrari? Ok, mano. Os metas estão na Walnut Bay, no Norte. Lucas Gamer! Tudo bem, mano? Sou do Brasil. Prazer em conhecerte, mano. Gando abraço, Portugal. Já jogou GTA V. Já, já cheguei todos os GTAs. Mas... Inclusive já tinha jogado deste também. Mas foi no lançamento. Não sei se você confunde. Não sei se você confunde. Não! Eu vejo logo a maioria como vocês escrevem que vocês são do Brasil. Mas... Enfim... É sempre bom vocês dizerem que realmente onde são. Para ficarmos a saber. Já jogou GTA 3. Já, já. Joguei o... O GTA 3. Quando ele foi lançado. E joguei a Definitive Edition. Que é... Está completamente bugada. Mas sim. Você já jogou GTA 5? Já joguei? Sim, Maria. Joguei GTA 5. Vice City. GTA 3. GTA 1. GTA 2. GTA... San Andreas. Liberty City Stories. Já joguei todos os GTAs. O GTA 4 é melhor que o GTA 5. O GTA 4 tem coisas melhores que o 5. Concordo plenamente. Só perde mesmo graficamente. Para o 5. Obviamente, não é? O 5 é mais recente. Mas a história é top. Os personagens são tops. Do GTA 4 são tops. Escuta. Você vai falar com o teu boss. E dizer-lhe de voltar. É isso mesmo. 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 Como no Vice City. Sim. Há algumas coisas que o GTA 4 não tem. Uma das coisas que o GTA 4 não tem. É o Trevor. Que para mim é a alma completa do GTA 5. Ok. Devemos eliminar estes tipos. Eu já falo com vocês. Deixem-me só eliminar os tipos. Moriarty. Mano. Eu já perguntei a alguém. Tá? A ver se por acaso. Pegue eles, amor! Eu já perguntei eles. Eles sabem o que estão fazendo aqui? Qual a diluição de fato? Qual a grande decisão deverá pagar o preço dessa carreira? Água! Mas a nossa relação no nosso mesmo! Ou a vida que é construída também! Para a nossa vida. O que faz a vida que gef drew sua vida? Pai! Pai! Por que? E a bola! E a bola. Ela é apenas pedindo para os estados, ela não adora o preço como eu, mas ela não tem o preço como eu, o cara é resistente, meu! Finalmente! É difícil! As pilhas do controle estão fracas. O GTA 2 é o mesmo do GTA 3. O GTA 2 é... Epá, temos de sair daqui. O GTA 3 é visto uma... O GTA 2, desculpa, estou bugar. É visto uma panorâmica completamente diferente. Não é 3D... Enfim, não tem nada a ver com os GTAs que talvez tu conheces. O GTA 2 é bastante antigo, mesmo. Já agora, deixe-me só ver... Desculpem lá, pessoal, que irá haver mais tarde este vídeo gravado, tá? Mas eu tenho mesmo que fazer isto. Bom, eu tenho que perguntar aí. Alguém no chat tem uma... Você já jogou outro jogo como o Free Fire ou Minecraft? Nunca joguei nenhum dos dois. Já joguei muitos jogos, obviamente, mas nenhum desses dois. Bom, desculpem lá, pessoal, que vai ver mais tarde este vídeo gravado, tá? Mas eu tenho que perguntar quem está no chat. Alguém de vocês tem Xbox ou joga no PC que possa, então, ganhar aí um código grátis do... Para o Game Pass, oferecido aí por um dos nossos inscritos mais antigos, o Moriarty. Sim? Sim? Então... O primeiro a dizer... Vamos dizer... Vamos ver... Sei lá... Preparem-se! O primeiro a escrever. O primeiro a escrever é quem ganha o código. Ok? Portanto... O que é que eu tenho que pensar? Vou pensar no quê? Hum... É... 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 Sei lá... Game Pass. O primeiro a escrever Game Pass... Aí no chat... Ganha um código... Para o Game Pass... Estás aí, Moriarty? Estás aí? Gamepass. Ok, o Lucas. O Lucas ganhou então um código. Moriarty, estás aí, mano? Estás aí, Moriarty? Ok, eu vou continuar a jogar, tá? Porque senão o vídeo vai ficar super estranho. Bom, Lucas, parabéns. Ganhaste então um código para... Acho que não sei se é um mês. Ainda vou ter de perguntar ao Moriarty. Mas acho que é um mês grátis de Gamepass, tá? And Angel. Tá, tá, Maria? Acabaste de ganhar então um código para o Gamepass, tá? Penso que é de um mês. Não tenho a certeza, mas acho que é de um mês. Tenho de perguntar ainda ao Moriarty. Eu peço, Lucas, que... Não no chat, mas no comentário. Num comentário aqui desta live. Coloques lá o teu e-mail, tá? Se não te importares. Para eu depois te poder enviar o código do... Para então resgatares o Gamepass, tá? Continuando. Este carro anda muito, meu irmão. Anda mesmo muito este carro. Rico. Gostava de ser, mas não. Sou pobre mesmo. Mas não sou eu que estou a oferecer o... O Gamepass, ok? Quem está a oferecer é um inscrito aqui do canal, que é o Moriarty. Ele é que está a oferecer... Então, o Gamepass. Grátis para quem respondesse. Neste caso foi o Lucas o primeiro a responder. E é então o vencedor... Do... Gamepass. Um mês. Acho que é um mês, Lucas. Se não estou em erro. Acho que é um mês de Gamepass. Vais ganhar. Mais uma vez, Lucas. Comenta aí. Na live. Não no chat. Mas mesmo nos comentários. Diz aí qual é o teu e-mail para eu. Depois, mais tarde, mandar o código para o teu Gamepass. Está grátis. Voltei. Minha neta caiu. Caiu braba. Estamos juntos, Jonas. Ok. Deixa-me só aqui colocar rapidamente pausa. Bom. Para o pessoal que vai ver mais tarde este vídeo. Este episódio em formato de vídeo. Não em live. Termina então aqui mais um episódio para vocês. Espero que tenham gostado. Peço desculpa também por ter parado o episódio. Devido a fazer este sorteio. Digamos assim. Este mini sorteio. Aqui de um mês grátis para o Lucas Gamer. Que ganhou então um mês. Se não estou em real. Um mês grátis de Gamepass. Enfim. Mas ainda assim. Espero que tenham gostado do episódio, amigos. Fiquem bem. E até à próxima.